É isso aí galera, vídeo novo suriniciano, Toguru na área, tamo na gringa aí Tamo encostando aqui no Walmart, Walmart 24 horas Vamo comprar algumas guloseimas, vamo comprar água também Vamo comprar dieta, comprar algumas frutas Comprar frango, bife E é nóis, se derrisa no like, tem Toguru, tem like Walmart, é nóis, chegamo na gringa, rapaz, cheipado no bagulho Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada, cheguei com minha regata É isso aí galera, primeiro andamento aí Vamo comprar uma maçãzinha, pra deixar lá na casa do Zug Maçãzinha eu gosto dessa aqui velho Aqui é Apple Gala Nem sei quanto tá o valor velho, tá tudo Tá uns 50 eu acho Não, uns 50 Uns 50 vem essa parada toda aqui Sei lá quantas vem Pegar um active aqui ó Regular o estômago nosso na gringa aí né Activiazinho, de boa Yogurtezinho Pegar dois Lembrando que não é uma dieta pra manter né Isso aqui é mais uma dieta Pesteira mesmo, só pra passar a vontade Voltando pro Brasil, vamos colocar pra dieta Voltar pra restrição já Uns iogurte também de morango aqui ó Muito importante o cálcio Vamos ver se essa parada tem bastante cálcio Aqui era pra ter né Nem mostra aqui velho Cálcio ó, 30% Um iogurtezinho também Ó que legal essa parada aqui ó 20 gramas de proteína velho Tá exatamente 2 dólares No Walmart Ah, quero manter a proteína alta Vamos comprar um Powerful Drink 20 gramas de proteína velho Pegar um queijinho fresco também ó Lembrando que isso aqui não é uma dieta pra manter um fisiculturista né Uma dieta fitness Queijinho fresco Muito importante pra dieta também Esse óleo aqui ó Esse óleo desse tamanho também Vamos levar esse óleo aqui que é muito importante pra dieta velho Peguei um iogurtezinho de morango Peguei um queijo frescal também Queijinho fresco Então vamos, vambora Nesse molho aqui velho Felipe Franco usa velho Muito foda pra pôr no arroz, pôr no frango Pra pôr na comida Isso aqui acho que é bolo de pipoca velho Tá no meio das pipocas aqui ó Mas ele é muito foda pra pôr na comida velho Pra quem não tá de dieta é muito saboroso velho Não sei se ele tem bastante soja ou não Total Ah, cadê o sódio Protein zero, zero açúcar 65mg de sódio Mas é zero açúcar Importante pro crescimento também ó É o leite ninho velho Leite ninho é muito importante pro crescimento humano Tem até um frutificado ali velho Será que só pôr o leite ninho mesmo? Leite nesse lenido Esse é o leite, acho que é esse mesmo Leite em pó Foi embora, vou levar esses aqui velho Muito foda esses molhos mano Esse é o de cebola E tem o de alho também velho Esse aqui ó Caralho, tá 15 doleta velho Tá caro hein Esse do grandão Do grandão né Esse aqui dá pra ralar? Que que é isso? Cebola Os americanos não dá nem valor ao arroz Você vê que é uma parte bem Pequena que tem aqui no mercado Vou pegar um arrozinho Acho que tá 2,32 Esse de 2 libras aqui ó Opa, esse tá rasgado É de 5,32 Ah, pegou de 5 libras então Eles nem dão valor velho Tá 2,32, 5 libras é isso? Isso Também é muito importante velho Pro crescimento Completa suas vitaminas Ou em minerais Esse é o Nesquik Tá? 2,98 Nesquik Esse aqui foi esperto da minha infância velho Não poderia faltar O nosso sucrilhos né velho Esse é o segredo de tudo velho Sem sucrilhos Sem evolução Tem que ter um sucrilhozinho Pra dar evolução no seu shape velho Quer ter shape? Tem que ter sucrilhos velho Pega o de família grande 3,98 Vamos no Walmart bem pequenininho velho Mas todo Walmart ó Tem até o pré-treino da MuscleTech Neurocore Tem o pré-workout aqui Tem algumas coisinhas Cifor Tem até o C4 Whey Protein Tem até Blender Boro aí ó Whey Protein da Dimachaz Eu vou comprar um multivitamínico E um ômega 3 aqui velho Vou pegar um ômega 3 ó Spring value Isso aqui parece que é legal velho Não sei o que eu levo agora O que eu levo esse aqui 180, 180 cápsulas 14 dólares Amiga 3 Vou levar também uma melatonina Que eu gostei velho Cadê a melatonina dessa aqui ó Melatonina líquida Pra dormir esses dias aí Dormir tranquilo Faltou multivitamina Vou pegar um centro aqui O de 120 tablets 10 dólares Esse aqui tá 8 dólares, 200 tablets One day Multivitamínico também Tá quanto? 10 do litro? 10 do... 8 do litro Vou levar esse centro aqui mesmo Esse aqui é o segredo do Shaper Rushers Tamanho família Olha o tamanho desse Rushers Só que vem vários pequenininhos Agora a parte mais gostosa Proteínas Proteínas Pega a visão Poderíamos usar esse Ele bem vermelho Toca pra caralho Pouca gordura Mas eu vou fazer um bifão aqui Bifão não Hamburgão Aqui já vem 12 hamburgão All natural Grand Blitz Pronto pra sala Pronto 12 hamburgão Diz que eu preciso E arroz Pra completar minha dieta Ovo Ovo também Ovo também Levar Um ovinho 18 ovos Vou levar esse leitão aqui Esse lactose free Tem vitamina D Bom leite também Pra dieta Falando sério Agora Balanciada Tem que ter o leitinho Levar um leite Lactose free Faltou a aveia Comprei um desodorante Comprei um Sabonete Qual que é a ideia Esse aqui é 1% de gordura E lactose free Tipo aqui na gringa Dá pra você ver A porcentagem de gordura Esse aqui é 2 Esse aqui é 1 Esse aqui é o original Tá ligado Igual a carne também Dá pra ver A porcentagem de gordura Isso A carne eu vi A carne é bem fresca Olha quanto vai dar isso aqui Utilizava o pan Mas agora sempre Até lá no Brasil Eu tô utilizando Óleo de coco mesmo Pan é famosão Aqui Você que usa pan Pra untar a panela Tá 3 dólares É isso? Não Tá 2,72 No Brasil é quase 30 reais Um desse Raro pra caralho Mas agora eu tô utilizando Óleo de coco Olha o tanto de tempero aqui Tem os Mr. Dash da vida Mr. Dash Mr. Dash Three more Isso aqui é pra carne Os Mr. Dash Só o free O legal aqui Que não tem atendente Você mesmo coloca Suas compras lá e paga Onde será que vai dar Essa brincadeira aqui Pra passar a semana Peguei até um Abacaxazinho cortado Essas é Lembrando Felas Que eu vou competir Mais vezes Inclusive até vou lançar Pra eu competir Na gringa Se vocês apoiam Essa ideia De fazer uma competição aqui Então essa semana aí Vou deixar pra Como eu quiser Chegando já Segunda-feira Vou voltar No foco total Vamos ver Vamos ver Quanto dá Essa parada Uma parada Bastante importante Também na dieta É a água Digo nem na dieta Pra ter uma vida Saudável Vamos ver Parece que Esse pacotão Todo aqui Tá Três e trinta e três Pacote com trinta e cinco Vai sair quanto Cada uma Quase Dez centava Aguinha Dez centava Aguinha De meio litro Duas horas da manhã E não tem ninguém No caixa Você mesmo Passa sua parada E paga no cartão Só dá uma Passa no cartão Colocou Bota Senhozinho Já era Se fosse no Brás Quanto Quantas pessoas Não ia roubar Quanto chuta Que vai dar Aqui Vai dar uns Sessenta Dólares Isso é louco Coisa pra caralho Vai dar uns Seio de cinquenta Dólares Só carne Nem uns Quinze Dólares Vai dar Quanto você acha Que vai dar Eu acho Que dá oitenta Dólares No máximo Isso daí Aqui é o Self check out Esse é com Alho E o outro É cebola 124 124 dólares O rei feio Será que o cartão passa? O papo errou feio Aqui é uma mulher Só checando Se fingir que passou Aqui não passou Leva pra casa Melhor nem ver Fala aí Aí sim Partiu? Partiu? Isso aí galera Olha o quanto deu 124 dólares Mas também comprou coisa pra caramba A semana inteira Terceira pra caramba, arroz 124 dólares É isso aí galera Como vocês viram no vídeo anterior Eu tô dormindo aqui no meu brother E ele já tá dormindo Então eu vou arrumar as coisas aqui na geladeira Arrumar as coisas aqui Comer alguma coisa, editar um vídeo E dormir, tá meio que tô cansado Assim eu finalizo meu vídeo Só editando o outro já passado Vou tentar postar um, dois vídeos por dia Tô dormindo num quarto Aqui no escritório do meu brother Fui muito bem recebido É isso aí galera, vídeozinho novo Comprando besteira No Walmart Já comi uma maçã, já comi um abacaxi Agora eu vou editar o vídeo E descansar um pouco, tamo junto Curte aí